Salve, salve rapaziada Projeto Palco Livre CW Gantt na casa Salve, salve o Mano Júlio Salve, salve Vugo Nerd Vugo Gantt Meu nome é Gervita Pra quem não me conhece Mas pra quem... Somo da Sul Diretamente do Pirinho É isso aí mano CW Gantt na casa Vamos fazer um barulho aí É isso aí Solta o som mano Vamos que vamos Mais ou menos assim ó Na pauta, na cola, recola Sai fora, vai dólar Fala fedeada Falando da história Dizendo de gora Chacota, matata, filha da puta Na pinta, em rei Tem ideia, um audita Fala, lanza, vistas Explora, mentiras, entregas Na vida, falada Feitice de quem não habita Let's go baby Na pista Não bate na vim Ou hit com o baby Pras beat Baixar no esboate No mix tape Fuck dia Golpe baixo Eu pulei fora Nessa folia Ei Eu sou um nerd Olá que tal Cê viu meu papadá E tequila não é agora Na vida eu sou ligeiro Eu sou igual o Mua Comendo a serita turca E com que toque no banheiro Na revolta com esse mundo Dura tipo 80 dias Não tapar no filhos Fogos Petor fix Nostalgia Que alegria Eu voto no outro dia Estaria a estampar Na capa do blog Monte Olimpio Comendo empadia Metaforicamente Eu não sou doente Um demente que não é doente Mas que pra alguns Ele brinca com a mente Rô com que tá me rô Pira no freehand O freestyle do nerd Tá traindo com as pres Então não confunda as coisas Imensas as consequências As bombas testosteronas Vão lhe causar impotência Sonha em ser um mister planetim Bovão guloso Mas até pra isso Ainda lhe falta inteligência Vem pequeno paradoxo Um louca divergência Pode ver se interdoe Se putz Haja competência Vira uma crise Vapando em cores Com a Mary Tense Vestida com a ioda Mary Jo Fluence Chegar de Mary Lou Rainhouse tem influência Subindo na minha vitrola Meus dedos eu dispasse E eu no meio disso Virar minha boca Sai da imens Cérebro é meu E ser no meio Inteligência CWBet controverso Evitando os golpes baixos A intenção aqui É subir Não ficar lá embaixo CWBet tá no ar Contra-ataque da batida Golpe baixo Eu tô fora na pista Relevando a vida bandida Então no chute Nas suas bolas Você criou o seu covil E formou na sua escola Acendendo o seu pavio E chapou nessa marola Só não pode vacilar Não pode se perder Olha em redor E confia E se não confia Ninguém Vai pra mim que cê vê Quem é e quem não é O mundo é sim Fazer o que? Só não tem que nós Transmute Leva um fracasso E quem te faz sofrer Eu só preciso De um quarto Pra evitar os golpes baixos Minha atenção Não é a dumbult Eu tiro um ink Indietado Não crio rimas No banheiro Como a do Benete é claro E eu cago Pra esses prêmios O grama é coisa de viado Meu voz não é melaza O pera é meio arrochado Coisas do sim Eu sou Eu não ligo pra nada É claro O mundo é só coincidência Ou eu que sou chapado Não creio em aparência O grama é coisa do diabo Existência humanitária O ciclo tem a falha Nasce trampa Sempre bob No final é funerária Mas não ligo O grama em frente Que é vibe É mulherada E tchaca tchaca Seu neleone Cuidado que ali casca CW plant controvérsia Evitando os golpes baixos A intenção aqui É subir Não ficar lá embaixo CW plant controvérsia Evitando os golpes baixos A intenção aqui É subir Não ficar lá embaixo O golpe baixo Do lado Do lado Bocado roubado Falando que é fato Que paga Que é fato Do roi Que nem rato A vida Desessada Bonito Trabaco Trabaco Cê tá furado Tá bravo Tá bravo Tá bravo A praça Pra esse ridículo Ele não aguentou Fardo Isso aí mano Crazy Night Quem nunca viveu Uma condonete Na vida rapaz Tchau Quem não sabe O desafio Meu irmão Onde será que estão sendo levados Cega Calma Já vão saber E o Batman Da Da Vamos assim Boa noite Daddy Você me acha um Debilight Porque eu fumo Crush Fique calmo Angolaide Eu não sou RIP Tenho tic Tipo Um pitozoide Mas não se engane Com o flow Do mundo Não é o Batman Nem o Superman Mas e mais artículo Tipo um Pibet Da bebê Babaloo Durand MC No bike Isabu Eu chavo No flow De free Igual Uma cor de focos Com pazes Chateia Do mori Sacão De golovinho Fuga Com tom Baleia A invasão Dos ovnis Com caretas Menos a puberdade Que fica só na folheta Do Tony Na erubilho Igual os temões Para combater os flogues Na droga da city E já ligaram os L6 E do esbórdio Carpeita Luz Drop Black Trip Pips Pop Fones Construídos A sirene Lá do salvo Lembro a Irene Netnet 28 Só os boquetes Sem os games No blackout Robin O de sol Strike Fred Krug No pipe No plato Kit Kat Witch Cruz A mensagem Alucinem Sobretão De repente Tomoulo Rider Site Go Trente Minha mãe grita Tô quem pensa na terra Neto Entra pra dentro Calma Tá um surto psicótico Eu vou mostrar o meu talento Ele não é um cilada Louca já é de lado No capo em quadro Fato é fácil Casa na casa Se casa Atraso com o pisado Gol Entrecastra na butra Guto com o professor Porco calado Pois depois do último beco O cara já tava chapado De repente Stop Tenente Freak Joga ali Rico palado Vim gritando Corra que a polícia E o grande Bolando o beco Lararara Atenção Para a gosta de bolar Pegou Beonome E o fio voou gostoso Enquanto o mundo Tava louco Aquele pôr Pote sorriu Correndo zampote Largamos do lobo Colou o meco Chevette Ouvindo um rap No caudri Nova Sua viatura No suit Let's go Um hacker No lobby Da baixa O padre No suit Procuro Colcando Uma zona E a puta Era Bovolzou Contando H.N. Houston E tocando Uma safona A pista do polidense Camposal E o chapá Terapeuta Me diz quando é muito drogado Também o ácido Ácido Sacélico Peguei sefárico Lendo de craques Batei no seu papo E o presidente Deu recado É pura da Paula E se exertei A grada da zona Estou te lida Um rio E foram bebê Vamos lá Franky Papão Que é mal Lá no barraco Me é água Eu tava da sopão Eu fui lá fora E vi um F.A.C.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A. A polícia ignorou E fez tipo um modos No braço do copo Eu toque Eu to crazy TNK quer ser patricinha Peque Melvidéu Te convidou pro ser aloprado Se jogaram pelo hotel E como sempre O bom filho A casa torna Já ligaram Vila de pipa Pra mão ok Na horária Meu professor Pinto Lima E finge que eu mostrar Não sabe o que aconteceu Manu Então vou te contar O mano Que é o bruxo Comer o tapu Tipo louco E tomou no cu Aquele pão lingui Que se patou o moço Pocu E o gocú E o gocú Porque eu como Deixo louco E o fake roubado São jeb No outro trancu E a vadia Goste que done Se propita Deixo louco Desmangéu Começava Colecto de budu Ela falou Porto Pega Sa Radio Pena pelo cu Filha da puta No pistoca Porra O que Põe no final Deixo Pena Toca Era somente o peepstop no bug de lágrimas No bom os corte na track de bop lágrimas Não fecha, chela minha flecha não espresse Ela é sem pressa, não flir, que ela não presta Então vai sair fora dessa Porque ela na tela, vou guardar a cadela Vou pinta nas guerras sem vela com vela Força na pilanta, na tela branquela Uma grelha otária, que o carro pra fora Vem dóia, golei, eu digo os gães Gigante, eu dei o blunt pra fazermos dois gols E por os asos, ele come Vê lá na bandinha do Frank, é um nerd, tá pra esses lados E é ele que tá com o blunt no balanço, o Kaibá Segue o plano Somente o truco, na modeta, o Wade, Charlie, Booy A crazy ball, até o baleia, no fight, condomteia Na parte, atapu o dacto, flex, preto da marcha Do propô de sorridente, filha do presidente Viada pelo fusão do Frank, fedê da puta O nerd capotou no trope E um chame veio, todo se spawn no colo Sai do mês Booy, que o atalha de pai, que é da puta, distrai Que o atalha que vai, atalha não vai Se soube, sai, na flip que cai, a puta que vai Nada se trai, como que faz? Vota jamais, senakiais Os federais, tô lá pra trás Querendo a mais, não precisa mais Fala do meu pai, aqui já Estrela que há, eu falei que é Não deixa a paz, top vai, cai, não cai Booyanai, coisa do pai, fala demais E nunca faz E eu não sei se vai fazer também, mano Mas é assim ó... Não pode ser assim, meu bem Não mata a nave, que rouba e distrai Se soube, sai, na verde ele cai Eita-bu, eita-bu, eita-bu E que eu tô aqui neném E esse pádio que é tagarela Gazela do fã Para o que? Ó, vim sem destaqueira No horizonte sem fim O inúdio da professora Chapôs que eu sou em fim O que você é do palácio? Se a polícia vem aí Se já comi, já vomitei Já vomitei Depois comi o Frank O presidente O nerd Inconsciente Nessa noitinha, entende Eu lembro do Ben Eu sou toda nostalgia, bem louco Que um pato em crente Já tá puto, seus tampéus E um puto de um caguei E isso é tudo PPPPP pessoal E enfim chegamos lá Enfim então Um conselho pra todo mundo agora assim ó Meu irmão Não parem na pista Quem não arrisca não petisca O agimento desse diga vigorista Que não para, não vem paz O que nasce, ela lava Não vê as bolas de quem Se endereçar É o gandio nerd nesse rap Controversa e squirty Cap Beppe Hô run Hô run Que 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 quebek Um lance Hãã A minha vida é um pouco complicada, hang it Eu acorde são os 11 da manhã Quando eu ficar acordando às 11 da madrugada Acordo que o sheep vai tomado comando Pra você eu sou a gordo Sou moleque de fødú Eu pego o copo, o copo caio O copo quebra casakah O copo é minuscub Vou u �ai vai Mentindo ace Ace você vende Blaze, Neste vence que o Ace tem Blaze BOOM! Ihuuu! Deixar a aula da minha vó, Minus Creek, Sneakbar Aqui a tampa tem um cloro na pravela, o que é? Nesse link bar eu vou peço o galopo Fique, eu bote um golpe no lope, no lope do pop online E o grande não sabe disso papai Eu vou acender um, né? Vai, vai! Acoi, 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 acoi Hoje tem uma coia, quem tá falando a nova estrela da puta Tô uma vergonha É coisa que eu falo na cara, agora não para o cara É coisa que eu falo na cara, hei, hei, hei Qual é o seu de game down, desse fique bom Boa tarde Tranquilão? Só aí irmão, vai Não fala merda, deixa meu saco, tu topou com o Alexandre Só quer sossego, deixa meu saco, tu topou com o Alexandre Mas cê não faz cara de peruca, saco no ato, não saquei No ato, niquei, desenvolvejo, tu parece o zé caguei Com o Pedro do Cop, César do S4, do mundo muito, cara O mundo canada, 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 canada Calma, calma, você é estressado demais Fudir que não é essa cara, não vai, vai Vai merda, acelera sua mãe, seu arrombada Não é cara que é pixelero de verdade, eu sou fusão Eu sou otário, não é como é que eu vou, porque eu tava no meu currículo Comendo um taco, chique, bonito e pido, corrompido Com a caçal, e um sapo desaforado que não é lindo, nem legal Eu sou gajo, eu sou fusão, você não é fenomenal Blá 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 É muito blá 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 blá, quando eu piso no palco Grito lá, eu vou cansar, eu trabalho no braço Capitado, quanto é otário, gordo, viário, nem precisar Se não é verdade, peço de um lengan, doc, me mirou esse doc doc Se não recebo, sabe por quê? Porque eu tô te roubando, seu otário Ha 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 Vixe, você é um escota verde, me livrando uma fidelada de Porazines, perguntei na estraga, eu sou desgulho de caras, Gol em seus toques, certo, de um choque no seu pênis, maluco, eu mais compro e eles Me entendes? É que eu não sou o tigrão, eu sou um nerd Cusão, na sua mente eu tiro onda Numa sincronia e harmônica sem sincronização Beleza, poisão? Eu ganho nerd nesse rap Controverte Scrappy Capy Deppy Um capy, um capy Um capy Um jacky Um jacky não procede Um jacky Oh, 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 oh A parada é o seguinte Vai tomar no cu, novato, seu banco, espanta criança que sou mulher e sua mera relevância Vai tomar no cu, o quê? Vai tomar no cu, sei lá de quem faça chefe Sem ódio, deu lá pro sexo, sem drama, vejo reflexo Analiso o plano certo, se eu não vejo pipipi Papapá, vai tomar no seu cu mais fácil Pra lá, porra Porque Nash, ferri, seu bapho de bosta Tá fudendo com meu nariz Ele me disse que eu tava fudido Eu não entendi muito bem, seu amigo Então eu vi o que vi, pô Pois eu vi, revi, ah Eu dei, senti que só riu, ele ia me matar E eu fudido a vida sem vida, ehehehe E o Paul Torres reseta e taxa e check Eu sou um pouco problemático Fazendo matemático, no ar do raio do cast Da rádio plástico, imagina que o sátio Que o mágico não sei sarcástico, eu pego o tátio que esse estágio É verdade E o que que esquece nisso? E o que que esquece? E o que que esquece? É o que que esquece? O que que é isso? I'm saying, ó E meu pai nak, né? E eu vou sempre estar me fazendo Olha isso suol E eu vou sem tê-la E eu vou sem tê-la E eu vou sem tê-la E eu vou fazer a minha testa E eu vou sem tê-la 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 E muitos falam de coragem, só sentam isso sempre, só sentam essas palavras, não sendo insistentes. Muitos falam de coragem, mas só querem peitos fartos. Muitos falam de coragem, que o Mick Jagger só rebola. Muitos falam de coragem, muitos falam de coragem, muitos falam de coragem. Muitos falam de coragem, a vazia dos milhares, foi por toda a laje, toda hora. Isso mesmo, rapaziada. Isso mesmo, rapaziada. Salve, salve. Agradecendo o Júlio aí, ó. Valeu. Projeto Palco Livre. Tamo junto. Cidade do Bunch Hab de Curitiba, é isso mesmo. Diretamente da zona sul. Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Em breve aí vai vir o projeto. Enfim, nossa, hein. Fiquei atento, beleza, rapaziada? Verdade. Muito obrigado a todos aí. Tamo junto. Tamo em casa, hein. Valeu, rapaziada. Fique com Deus, rapaziada. Satisfação total mesmo. Valeu.